Novinha, sapequinha Novinha, sapequinha Novinha, sapequinha Não precisa tá com medo Morik's, morik's, a menina É ousadia, rola solta Na tropa do desci gelo Se sair com o nosso bóndido já sabe o segredo As caduca mais afunda, não maltrata, não me traz Eu quero onde, 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 onde? No desse gelo Eu quero onde, 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 onde? No desse gelo Novinha, sapequinha, não precisa estar com ele É a ousadia, rola, solta Na tropa do desse gelo Se sair com o nosso bóndido já sabe o segredo Se sair com o nosso bóndido já sabe o segredo As caduca mais afunda, não maltrata, não me traz As caduca mais afunda, não maltrata, não me traz Eu quero onde, 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 onde? No desse gelo Eu quero onde, 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 onde? No desse gelo